O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrima dos meus olhos Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando ama de verdade O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Obrigado. O que é o que é o que é?